É isso aí rapaziada, tá buscando vir com nós Ó nós de novo na Marginal O vídeo zon já começa mil graus pra vocês rapaziada Estamos indo lá pra loja agora O Rex vai pagar o almoço E vamos que vamos família A bota do Hornetão, hein Caralho, que filha da puta, mano Caralho, que maluco cuzão, mano A bota do Hornetão Cumpri um protetor de tanque aqui pra minha moto Fica arranhando o tanque, tá ligado Refiz o tanque agora há pouco, faz muito tempo E já tá um pouco riscado Vai, vai Vamos, vamos Não, vamos, vamos Entrou errado, foda-se, né? Acerta lá, caralho Vai, vai botar na contramão, na Marginal Que jeito Dá pra tentar fazer um gatinho aqui O chocotou, passou igual um raio Raspo de leve, enrolou o cabo Quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos de acelerar Todo máquina e uma conexão Sabes que os loucos Evitar que seja breve, sim Caralho, subiu muito louco, mano Caralho, subiu muito louco Caralho, subiu muito louco Caralho, subiu muito louco Vem Rex, porra Quero ver um rodanel Nós dois No 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 Se inscreva no canal. Você é louco, mano O videozão vai ficar a chave pra vocês, família Quero ver os likes, hein, mano O videozão vai ficar a chave Mano, não dá nem pra falar muito, mano Tem que ficar totalmente concentrado na pista, tá ligado? Por isso que eu fico mais quieto nesses vídeos assim, loucura, mano Agora o regra acelera mais, ele tá com o amortecedor de direção A moto dele não pula tanto, a minha pula Ele não ouve, mano Ô, vamos pelo Rodoanel A Anguera e o Rodoanel Entra aqui, ó Não dá nem pra ver quanto tempo já foi, mano Rapaziada, eu vou cortar um pouquinho aqui o vídeo Para não ficar tão grande E aí eu volto a filmar quando a gente chegar no Rodoanel Malo como estraio, mano Malo como estraio, mano E começa o MotoGP E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha roda deve estar amassada mano, está vibrando Ele deita mais, o pneu dele é melhor Ele está com o aportecedor Mas ela vai buscar E eu ainda tenho um pouco de receio de deitar, tá ligado? Porque eu caí, caí na curva, então fica aquele receio, tá ligado? De cair de novo Isso é amortecedor Chegou algum acidente? Chegou um pouco de receio de deitar Filho da puta, ele vai querer ganhar distância nas curvas Ele está ligado que eu não vou fazer igual a ele Mas não é música, tu fala, não sei que não é música O Pax Race patrocina nós A CIDADE NO BRASIL Minha moto vai estar na reserva já Mano, mano, é um ventão, mano Minha moto vai estar na reserva já 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 Tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá piscando Pega no caralho Mano, é da hora demais andar de moto Tá piscando Tá muito vento, mano Tá piscando Tá piscando Tá louco, daí acho que 220 lá no túnel, mano Vai o ventão jogando a cabeça pro lado Tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá piscando, tá piscando